Finalmente, players diferentes. A bomb has been planted at the east side. Fire in the hole! Flash bomb! Fire in the hole! Flash bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Caralho, não pegou, mano. Vai tomar no cu. O cara era só chefão gamer pra salvar essa aí. Ai, como é que é o TARDE? Caralho! Não vai roxar, vai! Não tem essa coragem! Olha a paciência, que a paciência causa! Olha a gente! Viu? Não sei se que eu estou vendo. Que tal? Fechando-se! Fechando-se! Tinha de merda! Fua! Fua! Fechando-se! Fua! 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 Vou kill! Smoking grenade! Bomb spotted. A-Site! A bomb has been planted at A-Site. Fire in the hole! Flash bomb! Space bomb! I will protect your potential! Hello... Fire in the hole! Caralho, mas sumiu do capeta 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 ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Tipo assim, todas as parceiras que eu já tive no meu canal, eu sempre visei primeiramente o meu público, tá ligado? Porra, o que isso pode ajudar a galera, sacou? Nunca fui visando, tipo, dinheiro, comissão, essa porra não. Bombe é implante. Boca bom! Bombe é implante. Bombe é implante. Salve e boludo, tranquilo? Bombe é implante. Bombe é implante. Bombe é implante. Caralho velho, o recueil abriu muito cara. Jesus Cristo, viado, olha a tela. Como esse cara chegou aqui no leandro, viado. O nome da fonte? 10 ou no pixel, libera a fonte. Tá usando algo pra clicar rápido o teclado? Cara, nunca usei nada no teclado, velho. Acho que o meu teclado nem software pra fazer alguma coisa tem. Exclamação teclado, na dúvida. Não saber responder nunca. Exclamação teclada, velho. 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 I found her. Bomb spotted. Mission success. Flash bomb! Flash bomb! Black grenade! Black grenade! Copy that. Black grenade! I'm in parameter. A sight. Tchau, tchau